Aí está o reencontro com o presidente e com o Futebol Clube do Porto. Com um sorriso na cara, Ivan Marcano está de regresso ao Dragão para voltar a ser feliz. Realmente me sinto muito feliz. Só ver outra vez o estádio e estar com a gente que já conheces, com a gente com a que has passado muito, estou muito feliz pelo regresso. E a missão é ajudar novamente o Futebol Clube do Porto a ser campeão. Coisa que já fez em 2018, numa temporada em que Marcano foi um dos indiscutíveis de Sérgio Conceição com 45 jogos realizados e até deu para marcar 7 golos. Época goleadora para um central. Boas memórias que o espanhol acredita que se podem repetir. Espero, a verdade é que o mestre queria que vinhasse, todo mundo queria que vinhasse e eu creio que com um bom trabalho, intentando ajudar, como sempre, ao final já me conheceis, espero que volvamos a ser campeões. Por esse desejo do título há muito trabalho pela frente, mas o de voltar a entrar no estádio do Dragão já está cumprido e Marcano não esconde que tinha muita vontade de voltar. Eu tinha muitas ganhas de voltar, é uma coisa que eu pensava muito tempo, é um lugar que provavelmente nunca tinha que haver-me ido e, bueno, estou contento de que finalmente se conseguiu, finalmente estou aqui e só quero retribuir com muitos éxitos ao esforço que se ha feito. Depois de uma época na Roma, Marcano nem pensou duas vezes em voltar e fez questão de o dizer numa mensagem para os adeptos. Bom, só me gostaria de dizer que estou muito feliz de estar aqui, que sei das coisas que han passado, que é possível que me tenha equivocado indo-me de Porto, mas que essa equivocação não volverá a passar. Ivan Marcano parte assim para a quinta temporada ao serviço do Futebol Clube do Porto, depois de ter chegado em 2014 e ter saído em 2018. O contrato é até 2023 e o número 5 é o escolhido para a camisola. O contrato é o escolhido para a camisola.